Além de me enxergar como um alvo e pensar também nas outras mulheres que enfrentam esse absurdo naturalizado, eu acredito numa participação ativa de cobranças às autoridades por mais políticas públicas que pensem na segurança, na integridade das mulheres. Essa pergunta, inclusive, mote da campanha, me remete muito a uma frase de uma estudiosa norte-americana, Audrey Lorde, que ela costuma dizer que eu não serei livre enquanto outras mulheres continuarem prisioneiras, ainda que as correntes delas não sejam as mesmas que as minhas. Então, isso remonta a pensarmos, de fato, a nossa participação para que a gente não saia em cólume, enquanto ainda somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo, ainda contamos com estatísticas tão cruéis de 13 mulheres assassinadas por dia. A gente precisa romper com esse tabu, precisa trazer à tona para que mais reflexões coletivas aconteçam e a gente consiga se indignar e reivindicar por mudanças. Música Legenda Adriana Zanotto